Ouve, ouve a voz do bom, voz do bom. Prezados e amados ouvintes, que a graça de nosso Deus seja sobre cada um de vós, estamos mais uma vez com a misericórdia de Deus, com a ajuda de Deus, chegando no seu lar com o programa Voz do Pastor, para vos levar mais uma porção da Palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa ungir a Palavra nesta oportunidade, e ungir o seu coração também para ouvir e receber este alimento, o alimento de Deus, o alimento para nossas almas. Todo dia temos que comer, todo dia temos que almoçar, todo dia temos que alimentar este corpo para mantê-lo de pé. Agora, se este corpo corruptível precisa de alimento, muito mais de alimento necessita a nossa alma. E o alimento da alma não é um alimento natural, é o alimento espiritual, a Palavra de Deus, que alimenta, que fortalece e que produz fé e fé de arrebatamento em nossos corações. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, em mais esta programação. Nós vamos ler as Escrituras, no livro que escreveu São João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ouvir o hino, e após esse hino estaremos lendo a Palavra de Deus. Eu quero te apresentar, o rei da vida, só ele tem nas mãos, domínio sobre a morte. Um dia aqui, entre nós, ele habitou, mostrou o seu amor, do mundo foi a sorte. Jesus, só ele tem poder, Te dá para você, O ar que tu respiras, Só ele tem, Domínio sobre o mar, Basta um olhar, Para ele te fazer feliz. Não se arrame pra falar com o rei da vida Mostre a ele as feridas que em seu coração ficou Enxugue o pranto, aproxime-se nele agora Diz a ele por que chora, ele vai te consolar Ele é Jesus, só ele tem poder Que dá para você o ar que tu respiras Só ele tem domínio sobre o mar Basta um olhar pra ele te fazer feliz Ele está aqui, veio nos invitar Peça o que quiser Ele tem pra dar Vem cá aí, perdinho de vós A sua mão, a carícia A sua mão, a carícia Aleluia! São João capítulo 14, versículo 1 Ao versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus Não se turbe o vosso coração Crede-se em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito Pois, vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também Mas vós sabeis para, mesmo vós sabeis para onde vou E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Que a graça de Deus seja acrescentada A palavra que foi lida Nesta oportunidade Eu gostaria de dar um título a essa mensagem Eu sou o caminho Ouvintes É maravilhoso saber É maravilhoso viver Com esperança A coisa mais terrível que poderia existir É o que pode existir É a falta de esperança Viver somente olhando para trás Seria uma tortura Uma vida somente olhando para o passado Mas quando você tem esperança Você tem sonhos E quando você tem sonhos Você tem determinações E quando você tem determinações Você tem metas E quando você tem metas Você tem força Para viver Para lutar Agora sem metas Não há forças Porque sem metas Não há razão de viver Mas nós como cristãos Como filhos Como filhas de Deus Nós temos metas Nós temos sonhos Nós temos expectativa Porque há uma promessa E é uma promessa verdadeira Não são utopias Mas são realidades Que Deus prometeu Jesus Cristo disse Eu vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos levarei para mim mesmo Para que onde estiver Estejais vós também Que lugar maravilhoso No livro de Apocalipse Você pode ver João Ele pode ver Aquele lugar E ele descreveu Aquela cidade Que é tão maravilhosa Que mortal nenhum Pode expressar O apóstolo São Paulo Ele esteve ali E ele disse Que aquele lugar É tão maravilhoso Que o mortal Que o mortal não consegue Expressar Que nunca subiu Na mente De um homem mortal O que espera por mim O que espera por você Quando Nas decepções Da vida Você encontra-se Vencido Muitas vezes Isso não te desanima Porque há algo maior Dentro do coração Do cristão Que é a esperança De encontrar com Cristo É a esperança Dos céus É a esperança Da palavra É a esperança Daquilo que ele prometeu E você sabe Que quando seus olhos Se fecharem Nesta vida Eles se abrirão Para um lugar melhor Eles se abrirão Para uma terra No além Aonde não haverá dor Aonde não haverá tristeza Aonde não haverá Nada que venha Te causar desânimo Ouvintes Quando você passa Por uma sepultura E você vê Uma grama amarelada E ali diz Que uma sepultura Foi aberta Isso te leva A olhar Para as promessas De Deus Para um lugar Onde não haverá morte Para um lugar Onde não haverá tristeza Para um lugar Onde não haverá Decepções Mas somente paz E alegria Agora você diz Como posso eu chegar ali? Você que me ouve Que está cansado Do pecado Está cansado Das decepções Da vida Quem sabe Muitas vezes Até mesmo pensou Em tirar Sua própria vida Até mesmo pensou E disse Não há razão Para viver Paulo disse Que se vivermos Somente para as coisas Dessa vida Somos os mais miseráveis homens Porque essa vida passa E por mais que adquiremos Riqueza Fama Mas um dia Tudo isso passa Um dia tudo isso termina E o homem mais rico A mulher mais rica Deste mundo Se não encontrar Deus Certamente na hora Da morte Se pudesse Ela ter uma chance Ela diria Eu dou tudo O que eu possuo Toda a minha riqueza Toda a minha fama Para poder voltar E viver E ter mais uma chance De encontrar Deus Então veja Ouvintes A maior riqueza É Cristo em você E se você Olha as promessas De Deus E você quer chegar ali Você se pergunta Mas como posso Eu chegar ali O que posso Eu fazer Para chegar ali Qual é o caminho Quando você olha E diz A Bíblia diz A um só caminho Efésios capítulo 4 Versículos 5 e 6 Um só Senhor Uma só palavra Um só batismo Um só Deus Se há um só Deus Então Há uma só palavra Se há uma só palavra Há um só caminho Porque a palavra de Deus É o caminho E você olha E você diz Eu sei que eu tenho Uma alma dentro de mim E eu necessito Salvar esta alma E eu sei Que eu estou vivendo Na terra Somente Por um período De tempo Tendo uma oportunidade De preparar Esta alma Para a eternidade E eu sei Que quando eu partir Desta vida Eu terei que ter Um lugar Para esta alma Repousar Porque se não Preparar lugar Para a alma Ela terá que sair Desse corpo E não tendo Um lugar Não tendo Um lugar Para ela Um corpo Para ela habitar Na glória Porque o apóstolo Paulo disse Que quando este corpo Terrestre se desfizer Há um novo Nos esperando Para aqueles Que tem Cristo Para aqueles Que viveram Para Cristo Há um corpo Na glória Um corpo celestial Que não é corruptivo Que não é sujeito A dor Que não é sujeito Ao cansaço Não é sujeito Às decepções Mas se você Não preparar Tua alma Para esse corpo Ele terá Que ir Para algum lugar Porque saindo Do corpo Ele fica Então Vagando E ele desejará Essa alma Desejará Ir até Deus Porque a Bíblia Diz em Eclesiastes 2 12 Versículo 7 E o povo Volte à terra Como era Mas o Espírito Volte a Deus Que o deu Todo o Espírito Veio de Deus Então todo ele Terá que voltar A Deus Todo ele O corpo Voltará ao povo Só que todos Voltarão a Deus Mas com uma diferença Uns Para receber As boas-vindas Vinde Benditos Do meu Pai Fosse fiel No pouco Sobre o muito Te colocarei Mas outros Para receber A condenação E aquela triste Palavra Dizendo Apartai-vos de mim Vós praticadores De iniquidade Porque em verdade Vos digo Que nem mesmo Vos conheço E esses Não tendo lugar Na glória E quando eles Saem desse corpo Não podendo Ir a esse corpo Que espera Os salvos Na sexta dimensão Então eles Ficarão caindo Num abismo Um abismo Sem fim Um abismo De trevas Um abismo De terror Porque ali Estará Satanás Atormentando Aquelas almas E você Sabendo disso Isso te leva A um desespero Porque você diz Eu preciso Ocupar meu tempo Enquanto vivo Para encontrar Esse caminho Que me levará A um corpo Na sexta dimensão E aí você olha E vê milhares E milhares De caminhos Porque cada religião É um caminho Apontando E todos dizem Ele está direcionando O homem Ao céu E aí você diz Qual desses Milhares De caminhos É a verdade Qual deles Me conduzirá A Deus E você bate Na porta De um desses caminhos E eles dirão Oh sim Este é o caminho Verdadeiro Esta religião É a verdadeira Fica aqui Que você será Um salvo E você sai dali Bate na outra Porta E eles dirão Não, não, não Meu amigo Eles lá estão errados Nós aqui somos a verdade Você sai E vai até A outra igreja Da esquina E eles dirão Não, 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 não Não se engane Todos estão errados A verdade é nós Porque nós somos A igreja mais velha Ou nós somos A igreja maior E você para E diz para você mesmo Qual é o caminho? Qual é o caminho Verdadeiro? Então Se você perguntasse A mim Eu te responderia E te respondo Porque essa pergunta Está no seu coração O caminho É a palavra Você diz Mas toda religião Tem a palavra Olha ouvinte Se toda religião Tivesse a palavra Então Todos seriam Um Não haveria diferença Entre uma igreja e outra Porque a palavra É uma só Eles têm Partes da palavra Mas Toda a palavra É o caminho O caminho É o que conduz A vida eterna O caminho Alguém pode dizer Mas pastor Você está dizendo Que a tua religião É o caminho Não, meu ouvinte O objetivo do programa A voz do pastor Não é exaltar uma placa Eu não tenho uma religião Para te oferecer A não ser a palavra O que nós temos aqui É uma mensagem Que Deus nos enviou Para preparar a noiva Para o arrebatamento E essa mensagem É Cristo E Jesus disse aqui Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu sou o caminho E Ele é a palavra Então o caminho Para a glória É Cristo O caminho para o céu É a palavra Jesus disse Examinais As escrituras Porque vós Cuidais Ter nelas A vida eterna E são elas Que de mim Testificam Quer dizer É a palavra Que testifica De mim São João 5 Versículo 39 Ele diz Examinai As escrituras Porque vós Cuidais Ter nelas A vida eterna E são elas Que testificam De mim Então ouvintes O caminho É a palavra De Deus Esse é o mapa Que te conduz Se você se pautar Pelas escrituras Se você se pautar Por aquilo Que está escrito Certamente Meu precioso ouvinte Você não errará O alvo Desse paraíso Desse céu Dessa eternidade Que nos espera Mas eu te convido Nesta hora Ouvintes Abra o seu coração Lembre-se Teus dias Estão se passando Logo, logo Você terá que encontrar Com Cristo Se você partir Ou se antes Se você partir O arrebatamento Acontecer Você tem que estar Preparado Para encontrar com Ele E o que te prepara É a palavra Quando Jesus Contou a parábola Das bodas Ele contou Daquele pai De família Que convidou Aquelas pessoas Para aquela festa De casamento E havia um costume Ali Naqueles dias No oriente Todo Toda festa De casamento Todo convidado Recebia Uma vestimenta Que era chamada Veste nupcial Então todos Então todos na festa Tinham o mesmo Tipo de vestido Se o pai De família Convidasse Cem pessoas Para a festa Ele teria que ter Cem vestidos Para aquele Para os convidados E disse Jesus E disse Jesus Que numa festa O pai de família Ao observar Os visitantes Os convidados Na festa Ele percebeu Que entre O povo Havia um Que não tinha As vestes nupciais Então a pergunta Daquele chefe Do lar Foi Amigo Por onde Entraste Agora Por que ele fez Essa pergunta Porque ele sabia Que se aquele homem Tivesse entrado Pela porta Na porta Havia alguém Entregando Veste nupciais Para os convidados E sendo que ele Não estava Com a veste nupcial Isso significava Que ele não Entrou pela porta Ele entrou Por outro lugar Quem sabe Pela janela Quem sabe Pelo porão Por algum lugar Ele entrou Mas menos Pela porta E diz a Bíblia Que aquele pai De família Chamou seus servos Seus empregados E disse Amarraio E o lançai Nas trevas exteriores Porque ali haverá Pranta e ranger de dentes Agora O que é que Jesus Estava querendo dizer Com esta parábola Meu querido ouvinte Ele estava querendo dizer Que nesta festa Nas bodas do cordeiro Todos terão que entrar ali Vestido Com a veste nupcial E a veste nupcial Somente é entregada Na porta E a porta é a palavra Então a veste nupcial A veste Que nos veste Para esta grande festa É a palavra de Deus Você não pode se vestir Com sua interpretação Você não pode se vestir Com suas ideias próprias Você não pode se vestir Com uma religião Você não pode se vestir Com uma placa de igreja Você tem que se vestir Com a palavra Porque é a palavra Que te dará o direito De entrar Nas bodas do cordeiro É a palavra O caminho Jesus Cristo é o caminho Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Não foi a religião Que morreu por você Mas o caminho Quem morreu por você Quem pagou o preço Para o seu perdão Foi Cristo Então Ele é o caminho E Ele é a palavra Agora você pode dizer Mas eu tenho Jesus Se você tem Jesus Se você tem Jesus Sua vida Mostrará Pelos frutos Porque a palavra Então Será expressada Através da sua vida Agora se você diz Oh eu 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 tenho Jesus Mas a sua A sua vida Se porta diferente Das escrituras Então isso mostra Que você não tem Jesus Porque se Jesus Habita em você Então a palavra Será expressada Através de você Porque Jesus É a palavra Você não pode Dividir Jesus Da palavra Se você tem Jesus Você tem a palavra Porque Ele é o verbo Que se fez carne Ele é a palavra Que se fez carne São João Capítulo 1 diz No princípio Era o verbo Palavra verbo Quer dizer palavra E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Então Jesus Era a palavra Manifestada E se Jesus Está em você Então a palavra Está em você Então os frutos Se manifestam Através de você Por isso ouvinte Que Deus te ajude Que nessa oportunidade Você possa dizer Para você mesmo Não seguirei Outro caminho A não ser o caminho Que é Jesus Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Venha ao Pai Se não por mim Ninguém consegue Chegar a Ele A não ser Através da palavra Porque a palavra É o caminho Que conduz A vida eterna Que Deus te abençoe Meu ouvinte E eu quero dizer A você Vale a pena Servir a Deus Meu amigo Que me ouve Vale a pena Abandonar o pecado Minha irmã Que me ouve Vale a pena Abandonar As vaidades Que o mundo Oferece Por mais que Os prazeres Que o mundo Mostra Aparentemente São bonitos E aprazíveis Mas eu digo A você São passageiros Mas a vida eterna É tudo Que um homem Poderia desejar Oh meu ouvinte Quando as riquezas Deste mundo Quando os prazeres Deste mundo Desvanecer Permanecerá A palavra de Deus Em você Permanecerá Cristo em você Por isso Ouvinte Nós somos Os filhos de Deus São eternos A palavra eterna Quer dizer Sem princípio E fim de dias O símbolo Da eternidade É a aliança Você pega uma aliança Você não encontra O começo Nem o fim dela Se você ficar Rodando com o dedo Ao redor dela Você vai ficar Toda a vida E nunca vai chegar Ao final Eternidade É não ter princípio E nem fim Alguém pode dizer Mas então Nós não poderemos Ser eternos Porque tivemos Um princípio Ouvintes Eu digo uma coisa A você Se você tiver A palavra em você Então você terá Cristo em você Se você terá Cristo em você Então você será Eterno Porque Cristo Não teve princípio Então você será Eterno em Cristo Nós tivemos Um começo Mas Cristo não Ele é eterno Então a eternidade É não ter princípio E nem fim Quer você ser eterno Então encontra Esse caminho E esse caminho É Cristo E você encontrará Aquele que não teve Princípio de dias E através dele Você terá A eternidade Dentro de você Que Deus te abençoe Meu ouvinte E que naquele Grande dia Nas bodas do cordeiro Você possa estar ali Vestido Com as vestes nupciais Que é a palavra Sem esse vestimento Sem esta veste Não haverá como Como entrar ali Por mais melhor Que sejamos Por melhor religioso Que sejamos nós Por bom que nós Seja aqui Se não tivermos A vestimento nupcial Que é a palavra Se não tivermos Este caminho Que é a palavra Não tem como chegar ali Somente esse caminho Levará a Deus Somente esse caminho Levará a eternidade Deus nos abençoe Se você deseja Aceitar a Cristo Como teu salvador Escreva para nós E nós com todo prazer Estaremos te encaminhando A Cristo Através dessa única via Que é a palavra de Deus Deus nos abençoe Em nome de Jesus Cristo E assim chegamos ao final De mais uma programação A partir desse momento Você nos encontra Através do fone E o WhatsApp 699-9227 2684 Você estará falando Com o pastor Antônio Gomes Você pode também Solicitar uma visita Ao seu lar E solicitar um material E solicitar um material Gratuito Para que você conheça Ainda melhor Essa mensagem Que pregamos Repetindo o nosso fone E o WhatsApp 699-9227-2684 Estamos à sua disposição Você também pode nos acompanhar Pela internet Você vai no Youtube E ali você põe A voz do pastor E você terá acesso a hinos Pregações E cultos ao vivo Na internet No Youtube Você põe A voz do pastor E ali Você terá acesso A todo esse material Nós queremos Que você estará Nos ouvindo Na próxima programação E até lá Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo